Autorizada, a bola vem ali na primeira trave, o desvio, o Carlos Miguel tirou com o pé Igor, chegou por trás do Fagner, Roger Guedes, o juiz entendeu que foi legal Foi pra dentro da grande área, trouxe pro pé esquerdo, procurando espaço, rolou pra trás Olha o Renato, a batida, golaço! O Roger Guedes trouxe e rolou, falou vai Renato, capricha aí E o Renato caprichou, mandou no ângulo Na interpretação do Sandro Meira Ritch, o jogo vai ser anulado, o gol vai ser anulado É isso, tá anulado o gol do Corinthians Roger Guedes, chega de trás do Juliano, Renato, grande bola pro Yuri Alberto Sai o goleiro, fez a finta, bateu pra trás, tira o bagulho Do outro lado para o Ednei Tenta uma bola longa e que bola, hein? Que bola, a posição é legal do Zé Hugo, ele chega, tirou o Balbuena, vem o goleiro, a batida! Pro Juliano, Juliano tentou o passe pro Yuri Alberto Vem o goleiro, a batida, a bola vai pra fora Juliano lá pro lado, Matheus Araújo, encarando o Roger Guedes Devolveu no Matheus, boa bola, linha de fundo, fez o corte, lindo lance Yuri Alberto! Gol! Do Corinthians! E Yuri Alberto! Ali o marcador que era o Pablo, trouxe por dentro, o Fábio traz pra pelinha direita Aí ele é cega, né? Não quis arriscar, né? Juliano vira de novo o jogo, Fagner e tome cruzamento na área, desvio de bola! Gol! Gol do Corinthians! Gola lá na direita, Fagner Se fecha o Santo André, o Corinthians vem pra cima Boa jogada com o Matheus Araújo Fausto pro Yuri, girou a batida, golaço! Gol! Gol do Corinthians! E Yuri Alberto! Você tá vendo aí que o Corinthians já fez 14 faltas no jogo O Santo André só fez 4, né? O Corinthians também desarmou muito mais Olha o Roger Guedes chegando, salvou o goleiro, a bola passa Tira de qualquer maneira o zagueiro E agora o Pablo tá dando impedimento ali Entre aspas, né? Tem a segunda melhor campanha E aí poderia fazer também a semifinal Aqui dentro do seu estádio, né? Bandeira mandou seguir Pedrinho, lindo lance! Fez bem a fita, vai tentar invadir a grande área Fez o corte pro lado esquerdo A batida, a bola passa! Fez bem a fita, vai tentar invadir a grande área Obrigado.